Eu realmente tô pegando desgosto de moto filmadores, mas vai falar assim, Gustavo, de novo mais um vídeo polêmico, Gustavo, baixa o vídeo e deslike, por isso que se você observar no meu vídeo agora, tá desativado as duas coisas, desativado os comentários, porque eu não quero pessoas comentando bosta, né, na verdade, vou deixar ativado aí. Quero ver se vão ter cabeças pequenas ou pessoas que vão me entender o que eu vou falar hoje. O que eu tô falando pra vocês é que é o seguinte, hoje em dia, moto filmadores são criados de uma forma muito fácil. O cara coloca uma câmera na cabeça, tem uma moto 60 cilindrada só o cano, né, porque você tem que ter uma moto só o cano, né, pra você chamar atenção. Pra pessoal comentar que você é chave, que você não sei o que lá. Beleza, comprou uma moto, 600 cilindradas, de preferência, compra logo de primeira, isso aí. Acabou de tirar a carta de moto, compra uma XJ, uma Hornet, sei lá, mas põe só o cano. Porque se você põe o ponteirinha, vai ter cara falando que sua moto não berra tanto, que não sei o que lá. E que se você falar que sua moto berra, é mentira, tá? Só um recado pra vocês que estão começando aí na moto filmagem, porque eu acompanho o moto filmador desde quando eu tinha uns 10 anos, 9, por aí. E sei como que é, certo? Ah, a segunda coisa, é, você tem que gostar de todos os moto filmadores, tá? Sabe por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, se você não gostar de nenhum moto filmador, né, e se você expor isso na internet, primeiro, você não vai ganhar inscrito, tá? É, a pessoa não vai se inscrever no seu canal porque você não gosta de tal moto filmador. Ou seja, a sua opinião, foda-se, vou em português, claro. E a outra coisa, é que assim, pra você se tornar um moto filmador chave, primeiro, você tem que falar isso, e outra, você tem que ter gíria de maloqueiro, cara. Mano, eu nunca vi tanto moto filmador com gíria de maloqueiro. Chave, avontes, meu Deus, quer uma dica? Se você quer ser um moto filmador, mano, pra você se destacar, seja diferente, cara. Eu não consigo ver moto filmadores diferentes nesse mundo do YouTube. Cara, é gente copiando um no outro, moto que é quase ctrl-c, ctrl-v, da outra, entendeu? Coisa que, tipo, mano, não tem necessidade. E não, a pessoa acha bonito, a pessoa acha chave, né? Quer dizer, você ser um ctrl-c, ctrl-v, de uma outra pessoa, é bonito. Tá bom, cara. Mano, o que eu tô falando aqui nesse vídeo, é que é o seguinte, se você quer entrar na moto filmagem, é um conselho meu, tá? De Gustavo Henrique, seja diferente. Não seja igual a todo mundo. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que é igual, nunca vai ser diferenciada. E quando ela for igual e querer se diferenciar, vai ser criticada, tá? Então é o seguinte, se eu entrar na moto filmagem, aguardem. Eu vou ser um moto filmador que eu vou filmar a minha rotina. Não vai ter coisa de ficar em partinha de escola e os caramba, que é coisa de retardado, certo? Porque se toma um enquadro da polícia, já era, né? Toma uma, além de tomar uma coça, toma inclusive até multa por perturbação sonora. Então, seja diferenciado, faça diferença nesse mundo. Porque o YouTube tá cheio de ctrl-c, ctrl-v. Agora, uma pessoa diferenciada é quase raro.